Olá meu povo, muito bom dia! Hoje é terça-feira, 7 de setembro, feriado, mas estamos ao vivo aqui, eu, Dudu Camargo, seu companheiro, é claro, de todas as manhãs, com a graça de Deus, primeiro impacto no ar, quatro em ponto, um relógio, atenção! Já vamos direto ao vivo, delegacia urgente, Danieli Brandi, dá pra sair nesse momento esse homem que chegou a pouco na DP, ele tentou fugir da polícia, colidiu com uma moto, teve um atropelamento após essa perseguição que aconteceu na Zona Sul de São Paulo, o motorista estava sim com sinais claros de embriaguez, por conta disso ele não aceitou fazer o teste do bafômetro, foi encaminhado pra delegacia, tá lá porque a polícia pegou ele em flagrante, só que como lá não é um local onde ele vai permanecer detido, ele deve ser transferido, por isso nesse momento, já é ao vivo isso aí ó, expectativa lá na delegacia, a qualquer momento ele pode sair, ele estava a pouco prestando depoimento e antes da gente entrar no ar, a Mari já me avisava que já tem uma expectativa grande pra a qualquer momento acontecer a saída dele. A Danieli Brandi, nossa repórter, está lá ao vivo acompanhando todo o desdobramento, o rapaz já está acompanhando o advogado, o advogado já está ao vivo. Atenção, Dani Brandi, é você, bom dia, Dani. Oi, Dudu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Primeiro Impacto, bom feriado pra todo mundo, nós acompanhamos desde a noite de ontem, segunda-feira, todos os desdobramentos dessa ocorrência que aconteceu por volta das 10h30 da noite, como você bem disse, estamos aqui na expectativa da saída desse motorista. O que aconteceu, só pro telespectador do Primeiro Impacto entender, na verdade foi uma perseguição, esse homem estava ali na rua Afonso Celso, que fica aqui na região da Vila Mariana, e aí quando ele avistou uma viatura da polícia que estava fazendo o patrulhamento, ele acabou já, começou a correr, e aí os policiais achou aquela atitude estranha, então começou uma perseguição, e aí, Dudu, ele só parou quando ele atingiu em cheio, depois de ultrapassar um farol vermelho, o motociclista que estava trabalhando, esse jovem de apenas 20 anos, estava voltando de uma entrega no Ipiranga quando foi atingido por esse motorista. Como você disse, inclusive eu conversei com a equipe da polícia militar que atendeu a ocorrência, o advogado também, que está aqui na delegacia, ele apresentava sim sinais de embriaguez, que se negou a fazer o teste do bafômetro, e por isso foi encaminhado aqui para o 16º Distrito Policial, também na região da Vila Mariana, onde já foi para o IML, fez o exame de corpo de delito, também foi submetido ao teste de alcoolimia. E aí, Dudu, nós vamos conversar agora ao vivo, com exclusividade, com o motociclista que foi atendido já num pronto-socorro aqui da região e retornou aqui para a delegacia para prestar o seu depoimento, os seus esclarecimentos. Ele, inclusive, vai estar sentado porque, assim, ele se machucou bastante, apesar de não ter quebrado nada. Pelo estrago, pelas imagens, a gente viu como é que ficou o carro, o nosso telespectador está acompanhando. É impressionante quanto a gente olha aqui para o Giovanni e vê que, graças a Deus, não quebrou nada, né, Giovanni? Foi um susto. Conta para a gente como é que tudo aconteceu. É, na verdade, foi um susto mesmo, né? Porque o farol para mim estava verde, né, e ele ultrapassou o vermelho e eu tomei meio que um susto, né, na verdade, né? Aí é o seguinte, o rapaz não prestou socorro também, aí a polícia, quando eu vi que já estava vendo atrás dele, ele nem voltou para se correr nem nada, nem parou também. Aí depois eu só vi só a ambulância chegando mesmo, né? E aí você foi até o hospital, viu que acabou não quebrando nada, mas a gente percebe, assim, olhando para você, tem um ferimento na cabeça, ó, a perna dele machucou também, ó, Dudu, e ele não está conseguindo ficar em pé por isso, que ele topou falar com a nossa equipe de reportagem, mas assim, sentado, porque ele está com muita dor no corpo, um susto enorme, né? Porra, de verdade, eu pensei que eu não ia sobreviver depois dessa. O que você estava fazendo, Giovanni? Você estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando no momento que aconteceu isso, eu fiz a última entrega no Ipiranga, e quando eu estava voltando aqui na região do Vila Mariana, o cara acabou me passando no farol vermelho e acertou em cheio. Ô, Dudu, e a gente conversando aqui nos bastidores com o Giovanni, você comprou a moto há pouco tempo, né, Giovanni? Está pagando a segunda parcela agora. Isso, eu comprei a moto não tem nenhum mês, estou pagando a segunda parcela agora esse mês, e aí eu nem sei como é que ficou o estado da moto ainda, né? Se ela quebrou muito, o que aconteceu, vou ver daqui a pouco o que eu subi lá no local do acidente, né? Você tinha algum seguro? A moto tinha algum seguro? Então, a moto tem um seguro, entendeu? Mas só que eu acho que não cobrir a batida, o PT, né? Colisão, essas coisas, só roubo furto e guincho mesmo. Vamos torcer então para que o seu prejuízo seja ressarcido por esse motorista, né, Giovanni? Porra, espero, né? Então, o advogado dele estava aqui até agora e ninguém falou comigo, né? Não deu satisfação em nada, né? Mas vamos esperar aí para ver o que vai dar, né? Pois é, obrigada, viu, Giovanni? A gente espera que você melhore, viu? O Dudu, uma informação importante também para o nosso telespectador. Oi, Dudu, pode falar. Não, você complementa aí as informações, mas permaneça com o rapaz aí se você tiver outras perguntas, pode fazer. A gente falou da moto agora há pouco e estamos com as imagens no ar. Tanto do carro, que ficou bem destruído, aliás, comparado entre o carro e a moto, o carro ficou mais destruído. Então, se você puder repassar ele a informação de que com a moto não ficou tão grave a coisa, porque, ó, a gente está vendo a moto, Dani ficou sim, mas o prejuízo maior, acredito que foi do carro. Pelo que a gente está acompanhando aqui nas imagens, a Dani, nesse momento, a você que está sintonizando, a Dani está na delegacia, onde agora o caso segue em andamento. Só que a Dani antes esteve no local do acidente, onde a gente está ao vivo também com imagens lá. Essa é a moto do rapaz. Então, já transfira ele, Dani, que a informação até visual que nós temos aqui é de que a moto realmente está bem melhor do que o carro. O carro, realmente, o prejuízo maior vai ser do carro. Agora, desse trabalhador que comprou essa moto recentemente, apenas o que ficou é o escapamento, né, bem danificado. O mais danificado foi a região do escapamento. Mas esse rapaz que a Dani está ao vivo lá, ele falou que o advogado do rapaz que atropelou ele, que estava na moto, só para você, de caso, entender, o rapaz que estava na moto não tem culpa da história, ele estava andando tranquilamente. Agora, o carro do... O cara que estava nesse carro vermelho aí é que é o causador, estava embriagado, fugindo da polícia e atropelou o motociclista. Aí, o motociclista ficou ferido, nem se lembrou como ficou a moto dele. Foi levado para o hospital. Agora, ele já está na porta da delegacia com a Dani. E enquanto a Dani foi falar... Ah, agora, sim. Ah, deu para ver que o guidão da moto também arrebentou tudo. É, realmente, o prejuízo ali não vai ficar tão pequeno, não. Tá? Mas vamos lá. Vale ressaltar que o rapaz que está com a Dani na delegacia agora, falou da presença do advogado, né, do rapaz. Porque o rapaz do carro vermelho foi conduzido para a delegacia. Está lá dentro agora, prestando depoimento. Aí, o rapaz falou, ó, o advogado está aí na delegacia, não falou comigo. Mas ele falou com a nossa equipe. O advogado do rapaz que está lá dentro da delegacia. Vamos ver o advogado do causador de tudo isso conversando com a nossa equipe agora. Coloca no ar. E ele, na verdade, talvez, por estar levemente alcoolizado, se assustou e acabou saindo do local. Os milicianos entraram em perseguição. Desafortunadamente, ele colheu um motoqueiro que acabou caindo ao chão. E agora a autoridade de plantão está analisando os fatos para ver se realmente ele está em estado de embriaguez. Mas acredito que não, já conversei com ele, tenho muita convicção que o exame de alcoolismo no sangue vai dar negativo ou vai dar realmente abaixo do mínimo permitido. Certamente suportará os danos sofridos pelo motoqueiro, tanto material como qualquer outro que ele venha apresentar. Ele deverá ser recolhido ao cárcere e amanhã eu vou tentar a liberdade dele na custódia virtual. Então, atenção, o que o advogado acaba de nos confirmar é que este rapaz, o causador de tudo, é embriagado. Você vê o momento que ele chegava na delegacia, foi pego em flagrante lá no local do acidente, não se machucou, não se machucou, não tem ferimentos pelo menos aparentes aí nessa chegada dele à delegacia. Foi levado até a delegacia e está nesse momento prestando depoimento. Só que o advogado dele acabou de nos confirmar de que esse rapaz que você está aí ao lado, Dani, vai ser amparado, vai ser amparado não só pelas questões aí materiais da moto ou se precisar aí de medicamentos que venha ter que tomar por conta dos hematomas, todo prejuízo, seja ele material ou outro tipo, me parece que um seguro aí vai arcar, um seguro do carro vermelho, tá? Que colidiu aí, segundo o que o advogado falou. E mais, hein, esse rapaz que você viu chegando embriagado na delegacia, ele, não é esse, não é esse, esse é o rapaz machucado, esse sim, ó, esse que você está vendo agora é o rapaz que chegou embriagado na delegacia, o causador de tudo, ele vai ser, vai ficar preso, tá? Mas como essa delegacia aí, Dani, ela não tem local para ele ficar preso, né? Então ele vai ser transferido ou já foi transferido, hein, Dani? Dudu, exatamente, aqui não tem carceragem, então ele vai ser transferido a qualquer momento, estamos aqui acompanhando esses bastidores e vai ser encaminhado para o 26º. Essa informação que me passou foi o próprio advogado. O que que acontece, Dudu, outras informações importantes para a gente compartilhar com o nosso telespectador. Esse motorista é o Francisco Garcia Neto, de 42 anos, se apresentou aqui como chefe de